Tô indignada, porque entra ano, sai ano, em pleno 2021, as bichas com o mesmo deboche, as mesmas piadinhas, a gorrinha, o meu olhoso de rabo de olho, não sei o que é que ela quer. E eu tô cansada dessa laia nojenta, bom de viado, meu irmão. Entra ano, sai ano, é a mesma coja, a naja de sempre, ó. E aí, boa noite. Tudo bom? Menino, olha o Margie. Prazer, Lula. Cuida, nem filma a cara, que se não, a última vez que o Margie foi filmado. Pegou o sapato na boca. Não, a Kenga veio com recalque pra cima de mim, dizer que eu tava chamando o irmão dela de Margie. Meu amor, Margie não significa só marginal, é um jeito carinho de eu chamar os boys. É, porque Margie é uma coisa... Os que gostam daquele cigarrinho toxic. É, e Margie é aquele que guarda pedra, que anda roubando pra poder fumar. Sim, meu anjo, com recalque, é, começando. Feliz ano novo, primeiro vídeo do... Bicho, esse aqui tá escuro, viável. Quem tá vendo é minha cara. Feliz ano novo pra todas as cojas que me amam e as cojas... As naja daqui de Arari. E as cojas que me odeiam tanto. Os Margie, pra todo mundo. Bora ter um ótimo ano, gente. Que eu tô brincando, feliz ano novo, meu povo, minhas povas. Pra todo mundo. De todo mundo em geral. E até fora do mundo também. Para os alienígenas. Quem mora na China, que trouxe o coronavírus. O coron... O coronatia. Ora, criança. E aqui em plena duas horas, estamos aqui na rua, vagando, caçando ferroubadas. É, uma hora da manhã, ano novo. E a gente tá vendo... Bicha... Foi uma linha entrar no... E a gente tá vendo se... Faz um ano... Um boy novo. Sai, sai. Ai, sai. Ai, sai. Fazemos boy novo. Vamos tentar fazer o primeiro boy do ano. A gente vai tentar fazer o primeiro boy hoje na madrugada. É. Nós vamos filmar agora. Vira aí, vula o outro lado, bicha. Encerra o... Então, nós estamos andando aqui em plena avenida, a Marginal. Tietê. Pra fazer o primeiro boy do ano. A gente vai tentar fazer o primeiro boy do ano. Aí. Ei, aí o programa hoje dá certo, boy. Ai. Tá dois reais. Tá cinco reais, querida. Porque o boy... Dois e cinquenta. A minha boca foi achada no lixo, querida. É, fica o conto. Três reais pelo prejuízo do fedor. Eu tô... Ai. A NECA tem que tá limpa, né, boy? Pois é. Porque se tiver limpa, é só dois reais. Dois e cinquenta. E aí, Ramudinho. Opa, e aí. Tá gravando aí. É, bota o botão do YouTube. Aham. Estamos tentando fazer o primeiro boy do ano. É isso aí. Olha, olha. 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 Eu tô bebinha, ó. As contas. Segue no Instagram, tem um boy. Oi, querido. Obrigado, gente. Dá um olá, querido. Vai lá pro canal esse aqui. Valeu, valeu, gente. Obrigado. Pois é, gente. Deixa lá ver o boy. Aquele ali eu vou fazer. Deixa eu ver se é o fazista, amor de beba. O que foi? Mano, aqui tu encerrou o vídeo. Não, eu só tirei o flash. Por bom não desconfiar. Por bom não desconfiar. Tu fez isso, né? E eu sei como tu fez isso. Eu tô passada. Pois é, galera. A gente tá montando aqui pra ver se a gente faz o primeiro boy. Olha como a cidade tá descebita. Ou faz alguém ou vai ser roubada. Dá um clove, Lona. Só nós duas vagando. Ou faz alguém ou ele roubou. Uai! Dá um stop aí que lá vem o boy. Vamos beber essa cerveja bem aqui, babado, tá? Porque o boy me deixou. E eu doido pra dar a jaca. Se deu um stop, foi embora. E eu doido pra dar a minha jaca, amor. E o mais babado é que a gente foi. Nossa, estamos na festa e não deixaram a gente entrar. Vamos passar nos portais celestes, querido. Ano novo. E a bicha tá andando pelo portais celestes. Babado, tá? E ali tá tendo carnaval, ó. Carnaval ali, ó. Carnaval, mulher. Gente, o povo já tá antecipando o ano antes da hora. Já quer entrar no clima do carnaval. Oi, amor. Ai, tô rouca, bicha. Eita, a gente já andou essa cidade todinha pra fazer o primeiro boy. Não conseguimos. Conta, mãe, que bagarão nós na porta. Tu é doida, bicha. Não deixaram nós entrar na festa. Tu é doida! Eu tô é doida! Doida! Não deixaram nós entrar na festa, mano. Conta, que expulsaram nós. Eu não acredito. Por causa do vandalismo. Bicha! Eu tô é doida, louca! Gente, agora que eu tô mais passado aqui. Agora eu tô sozinho aqui em Arari, gente. Eu não sei nem andar em Arari. E o job da Raimundi não sei pra onde foi que andou. Nada no prequito. Tô com medo de ladrão, gente. Deixa eu fazer algum boy. Sumiu do nada e agora eu tô aqui em Arari. Se nem pra que lado que eu vou, minha gente. Alguém conhece? Me diga, hein? Que a Raimundi acho que foi fazer, ó. A vovó. Meu Deus do céu. Aí eu não posso ir olhando. Deve ser a Elza. Pois é, meus amores. E a tá pra onde? Piada. Eu acabei de... Eu acabei de fazer um boy louríssimo ali, bicha. Meu Deus. Tá louco. Bicha, eu tô bebinha. Tá bebendo aonde, amiga? Nossa! Mano, o boy me fez de gata e sapato. Eita, bicho cagou. Aqui é 100% chuca, tá? Tá, querido. Parece uma prequitinha. Bicha, nada de boy. Não, amiga. Minha irmã. Só vi um moreno ali e eu acho que ele ia me roubar. Um louro maravilhoso. Só vi um moreno ali e eu acho que eu ia me roubar. Mas o boy queria a cué, sai correndo. E vi a... Ele ia te caçar e ia te matar. Mas tu chegou lá? Tu chegou lá, Raimundinha? Hã? Tu chegou lá? Cheguei nada. E aí, gente? Eu, 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 eu... Tá fazendo o meu... E aí, tu tá... Tá no ponto, tá suado? Tá em casa. Olha, tá gravando. Tá gravando? Tô. Tá em casa. Voltou de novo ao vivo. Vem que tu gravou ele. Gravei. Vem que o Neroa também gravado. Olha, Sarubua. Deixa logo. Eita, pra ter açúcar. Qualquer coisa, tu corta, mano, o vídeo. Bota sua jaca aqui e faça sua açúcar agora. Que a Sara passou cheque no moleque ainda agora. Mas essa mangueira... Cabe. A Sara não acha que essa mangueira é muito grossa, mas a sua açúcar. Bicho, não é a minha suja de mão. Deixa eu ligar a água pra a Sara fazer sua açúcar. Não tem água. Proteção está em suas mãos. Lave bem as mãos. Cadê a água? Ah, tem água. Ali tem. Ah, eu não vou pra ali que sim. Bora. Você tá filmando? Eu tô filmando. Agora quem é a câmera sou eu. Agora eu sou a câmera. Olha o vandalismo. Bicho, eu duvido passar na frente desse carro. Eu duvido. Viada, não. Tá dando a vicha. Tá louca, fresca. Mano, a Sara tá o chabo. Teu programa, querida. Vai no teu programa. Olá, boa noite. Meu Deus. Gente, eu estou chorando a minha história e eu estou indignada. Te comporta que as irmãs estão passando. Te comporta. Eita, mano. Segura aqui. E aí? Ai, me deu uma camisa na cara, viado. Gente, a gente não fez o peito, cadê? Ixi! Vai matar o viado, bicho. Bora, bicho. A destinação no i. Bora, amiga. Chegou o nosso Uber. Luiz, que eu tô começando a colocar o alarme. É alarme, nós estamos lascadas. Tem uma bicha, tem uma pra mim, viada. Eu quero a preta. Ui! Gente, cala. Tem uma bicha que mora bem aqui. Bora, caladinha pra ver se ela tá gemendo. Eita, cala. Eita, cala. Tem uma abertura. Tem uma bicha de Tu só me enxergar, louco. Tu só falou bem... Tu falou bem macho. Tu falou bem macho. Estão chegando perto da delegacia. Agora soltar os presos. Pra que nós fizemos boy, não foi? Chegou a hora da LIBERTADE! Pra que nós fizemos magia, não foi? DA LIBERTADE! Olha os aí, ó. Eita delícia. Bora soltar os Margis. Estão chegando. Os presidiac estão famidos pro sexo. E você dizia o cacereiro. E tu pega a chave. Ui! Mas a gente já andou tanto pra ver se faz um boy. E nada. E na hora que tu sumiu, tu foi pra onde? E bicha, tu lembra que tu acuidou o boyp aqui? Foi tu acuidou e falava no lado. E bicha, sou doida mesmo. E bicha, sou doida mesmo. E bicha! E bicha! E bicha! E bicha! E bicha! Bicha! Ui! Que pastor, minha irmã! Bicha, meu irmão! As crianças ficam rindo, acabando de rir de nós. Foi! Boi! Deixa meu coração lá. Tem uma aula. Eita uma festa! Do Caiz e Bicha! Uma festa! Agora a gente tirou a jaca da miséria! Ora! Vamos fazer o primeiro boy! E olha ele lá! O que? O que é que tu sai correndo em frente uma doida? Eu peguei até o cu! Pra filmar de frente! Não! Bicha, ela vai doida! Deixa eu ver se ela caiu em eles! Seduz bicha! Vai seduz! Tanto! Seduz que nem um rabo de jacaré! Vai! Tanto! Chacoalha, chacoalha, chacoalha! Como é que tu faz aqui? Mexe! Mexe esse com feio! Eu não me narrava a Z não! Como mano! Essa é essa saga de... De querer fazer o primeiro boy do ano! Não tá fácil! Não tá fácil! Já tô com uma vontade de cagar! Bicha! Ai meu Deus! Tem que ficar parecendo! Filma! Tá mijando! Filma! Tô te esperando aqui no bar! Não tá cagar! Não tá vindo! 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 Leite! Tá... Tá chamando! Oi a mana! Que filme! A gente vai voltar daqui a pouco! A gente volta daqui a pouco Nossa, esse pé Eu estou Eu não filmo ele Eu não sei Não filma, né? Cadê? Gente, ela entrou no banheiro De novo E me deixou aqui boiando Pra dar rodoviária Vou virar a câmera pra vocês verem ela saindo de lá Porque a bicha é safada Tô passada com ela E aí Eita, eu não puder filmar, doida. Mas eu cortei e fiz outro viagem que só tô pagando. É impossível a gente andar naquela cidade que a gente não encontra mais pra fazer. Acabei de encontrar já três. Vamos andar mais. Engraçado que eles não tão nem aí mais pra imagem. Eles acham que eu tô filmando assim naturalmente. A minha amiga aqui tá me ajudando a filmar. E mesmo assim eles não se intimida de dar em cima de botar a negra. Eu tô passada. O homem lá minha coisa... Eu não sei se eu vou conseguir enviar pra vocês porque aqui todo mundo conhece todo mundo. Aí eu não posso mostrar as imagens das pessoas. Mas vou tentar fazer o possível de mostrar alguns trechos. Porque tem gente que não acredita só pra vocês virem. Como é o batalho. Agora vamos andar bem por aqui bicha. Esse é meu primeiro vídeo. Um documentário de como se prostituir. Primeiro dia do ano. Obrigada. Bicha, bicha. Não filma, não filma. Não filma. Não filma. Não filma. Não filma. Uhul. Chegando no final do vídeo. Gente, o nosso primeiro... Indo pra casa. Agora indo pra casa, né? Querida, né? Conseguimos... Sentirinho. Não conseguimos ninguém, bicha mentirosa. Gente, não conseguimos ninguém. Conseguimos. Só que nós não quisemos foi fazer, né bicha? Foi, amigo. Nós despecemos todos. Porque a gente não queria ninguém. Que isso? Então a gente não quer. Mentira, porque eu não quis mesmo. A gente não queria mesmo. Porque a gente só queria gravar mesmo pra mostrar pra vocês. Oi, amor. Com uma linha. Eita. Então assiste o vídeo. Deixa eu ver o meu brother rapidão. Tá. Então vai lá. Então tá. Passa. A gente fez uma linha. Tá aí. Foi fácil encontrar logo o boy. Daqui a pouco ele vai vim. Ele vai levar no jumenta. Gente, passada. Eu acho que ele vai vim. Então é isso, gente. O boy tá vindo. A gente acabou de fazer o esquema. Ele foi buscar o amigo dele. Que é pra ficar com minha amiga. E aquele ali é o boy que... Já é do cardápio. Tarada. Meus amores. Não esquece de deixar o joinha de vocês. Se inscrever aí no canal. E não espero o YouTube notificar vocês. Vem sempre aqui conferir vídeos novos. Tá bom? Feliz 2020! Tchau!